Fala, meus amigos e minhas amigas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, impôs mais uma grande derrota à direita brasileira. À direita, porque a Lava Jato se transformou num partido político. Zé Diceu está apto a disputar as eleições de 2026. Gilmar anulou todas as condenações oriundas da 13ª Vara Federal de Curitiba contra o ex-deputado federal, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Curta o nosso vídeo, comente e compartilhe. Se inscreva no canal do João Antônio, canal Clique Política, eu conto com você. E esse fato repercutiu amplamente no Partido dos Trabalhadores. A deputada federal Glaise Hoffmann elogiou a decisão do ministro Gilmar Mendes dizendo o seguinte, aqui eu abro aspas, Lembrando que Zé Diceu esteve imbuído em campanhas eleitorais pelo Brasil afora, porque Zé, apesar de toda perseguição, ainda é considerado um dos maiores estrategistas políticos desse país. Inteligentíssimo. Zé Diceu é uma figura que merece o nosso respeito. E eu, sinceramente, não acredito nem naquelas denúncias feitas por Roberto Jefferson contra ele no caso do Mensalão. Ninguém pode ser condenado sem provas. Teve uma ministra que disse, nós não temos provas contra Zé Diceu, mas a literatura jurídica me permite aqui que eu vote pela condenação. O que é isso? O que é isso? Foi o que ocorreu com o ex-ministro-chefe da Casa Civil. E olha como a condenação do Moro foi absurda contra o Zé Diceu. Ele foi condenado em 2016 a 23 anos de prisão por corrupção passiva, recebimento de vantagem devida, lavagem de dinheiro. No ano seguinte, houve uma segunda condenação. Há 11 anos e 3 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Os casos envolvem a suposta participação de Diceu em esquemas de corrupção na Petrobras, diz matéria que leio, o que eu também não acredito, em hipótese alguma. Porque basta nós analisarmos o julgador. Aí você se recorda das mensagens da Vaza Jato. E você vê o coluio, os crimes que eram cometidos pelo Dallagnol e pelo Sérgio Moro. Eu acredito que essa vitória no Supremo Tribunal Federal é a vitória, mais uma vez, da democracia. Porque o bolsonarismo, ele foi parido pelo lavajatismo. Tudo o que aconteceu nesse país quando nós ficamos muito perto de um golpe de Estado, tudo nasceu lá atrás em Curitiba. Você pode analisar a cronologia dos fatos. É isso. Amigo, para fechar esse vídeo, eu queria lembrar você. E aí? Vai continuar parado? Não vai sair da era analógica e vir para a era digital para faturar uma boa grana extra em dólar, trabalhando de forma séria. Home office de casa. Basta ter um notebook ou um celular. É isso mesmo. De casa você pode faturar bem trabalhando. Quer saber como? Vai aqui no link na descrição do vídeo, renda extra. Você clica aqui abaixo do vídeo. Você está me assistindo pelo celular? Vai em mais aqui. Tem um link, renda extra. Clica. Você vai conversar com a equipe do Tiago. E eles vão te mostrar o passo a passo. Beleza? Me segue no Instagram e siga também o canal Explosão Política News.